Bom senhoras e senhores, se vocês achavam que o pesadelo do divórcio dos pais da namorada havia acabado, você está completamente errado, porque hoje é a continuação desse pesadelo. Senhoras e senhores, se preparem porque estamos prestes a jogar aqui a nova semana do mod Friday Night Divorcing, que basicamente retrata um divórcio aí entre o pai e a mãe da namorada. Eu imagino que vocês já tenham visto a primeira parte desse mod aqui no canal, então provavelmente vocês já sabem que esse tipo de assunto, que é a questão do divórcio, acaba sendo muito sensível para muitas pessoas. Pessoalmente, eu já tive uma experiência similar a isso, tá? Eu digo similar porque apesar dos meus pais nunca terem sido casados, eles são separados hoje em dia. E pessoalmente, na época, foi bem complicado para mim de associar as coisas e de lidar com isso. Porém, contudo, entretanto, a gente precisa ter em mente aqui que quando um casal se divorcia, normalmente são para motivos benéficos, tá ligado? Então, se você está passando por isso, ou se você ainda sofre com isso e já passou por essa parada, fica tranquilo que as coisas vão melhorar. Dado esse recado, senhoras e senhores, vamos então direto para essa segunda parte do mod aqui, tá? A primeira parte lidou com esse assunto com uma certa leveza, tá ligado? Tanto que tiveram algumas brincadeiras e algumas zoeiras, e o próprio criador fez isso não com a intenção de ser algo sério, mas sim com a intenção de ser algo zoeiro, tá ligado? Eu não sei se essa segunda parte vai ser tão zoeira quanto a primeira, mas de qualquer maneira, vamos descobrir neste exato momento, tá? Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, para fortalecer o trampo que a gente faz aqui nesse canal, tá bom? E se inscreve aqui também para não perder nenhuma novidade, porque são vídeos absolutamente todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir direto para o que interessa e vamos ver se de fato os pais vão ficar separados definitivamente, ou se eles vão acabar se resolvendo. Eu honestamente não faço ideia, então, bora descobrir. Bom, senhoras e senhores, aqui estamos. Definitivamente uma tela de título bem animadora, né? Friday Night Divorce, tá? Como vocês podem ver, a namorada está triste, tá? Essa aqui é exatamente a mesma tela de título da primeira versão desse mod, tá? Então, já fiquem cientes disso, tá ligado? Eu não gosto de ver a namorada chorando, então eu esquipei direto. Exceto quando ela mata Scooby-Doo. Aí eu gosto de ver ela chorando um pouquinho, tá ligado? Mas enfim. Vamos lá, então. Temos um aviso aqui no começo do mod. Aviso, esse mod é somente uma piada. Se você é sensível ao tópico de divórcio, esse mod não é pra você. Obrigado, tá? Então já fiquem avisados aí, como eu falei pra vocês, tá? A primeira versão do mod levou esse assunto como uma espécie de leveza, tá ligado? Levou como uma espécie de piada também. Então, fiquem cientes disso, tá ligado? Não é pra vocês levarem pro pessoal se tiver algum tipo de piada relacionada a isso. Eu conheço muitas pessoas que têm traumas na vida e que lidam com isso de uma forma como se fosse uma piada, tá ligado? É meio que uma válvula de escape das pessoas. Uma maneira mais saudável de você lidar com certos traumas, tá ligado? Então, eu pessoalmente tenho certos assuntos que eu gosto de lidar com uma certa leveza. Tipo, relacionamento abusivo, por exemplo. Adoro lidar com leveza, tá ligado? Mas enfim. Vamos lá. Inclusive, foda-se vocês todos que gostam de, enfim, zoar o jeito que eu escrevo. Eu posso escrever. Estou vendo, vocês escrevem muito bem, velho. Pior que eu entendi de cara. I can't spell, tá ligado? Eu adoro quando eles trocam número por letra, essas bosta aí. Bom, a imagem no fundo parece ser a mesma aqui, tá ligado? Vamos ver se tem algum no options aqui. Inclusive, o ícone disso aqui é um coração rachado. Muito triste. Não lembro se estava na primeira versão do mod. Mas enfim, aqui tem algumas opções aqui, como é a Cage Engine direto. Então, eu acredito que a gente vai poder massacrar a tecla. Mas eu acho que isso aqui não foi feito pra ser um mod muito difícil. Mas enfim, vamos lá. Esse aqui seria a corte, né? Que seria a primeira versão do mod, onde a gente jogou essas três músicas aqui. Que é onde eles se divorciam, tá ligado? De fato. Que eles vão pra corte lá, que tem o juiz e pá. E o segundo aqui é o epílogo. Tem quatro músicas aqui, velho. Caralho. É. Pelos nomes, isso aqui tá bem... Bem... Bem interessante, pra dizer o mínimo, tá ligado? A primeira música é Smug. Certo? Eu não sei como é que seria Smug. Eu acho que é uma expressão, tá ligado? No rosto. O segundo é Grieving, que seria tipo arrependimento, alguma coisa assim. Ou luto. Sei lá. Foda-se. A terceira música é Eu Ligo. Eu me importo, no caso, né? E a quarta é Final Funk. O funk final. É. O que será que vai acontecer? Vocês sabem que na primeira versão do mod tinha dois finais. Não sei se isso aqui vai ser igual. Mas enfim. The Aftermath, galera. Vamos lá no modo hard. Porque... Como eu falei pra vocês, eu acho que isso aqui não vai ser um mod Kaizo. Extremamente difícil, tá ligado? Então... Vamos que vamos. Ok. Eles estão numa espécie de parque aqui. Se divirta com seu pequeno namorado, querida. Tudo bem, mãe. Não sei se ela tá constrangida ou se ela tá chateada. Agora o namorado tá incluso, tá ligado? Vai fazer participação boa aqui. Vai melhorar muito o clima do relacionamento dos dois. Com esses Bibas, Bibap. Qual é, amor? Sorria para mim. Ahn... Bem, se não é a senhorita faz as malas e vai embora, tá ligado? Papai? Ahn? Ah, é você. Você está bêbado? Ih, caralho. É porque no final ruim do último mod, o pai estava bebendo no sofá e estava praticamente chapado de cueca. Esse era o final ruim da... Será que isso aqui meio que segue o final ruim da última versão? Não sei. Enfim. Ahn... O que você tem a ver com isso, Estrela do Pop? Ele teve um solúcio de bêbado, tá ligado? Eu não tenho tempo para isso. Eu sou uma mulher ocupada. Ah, não. Você não é. Vamos acabar com isso. Aqui e agora. Qual que é a melhor maneira de você lidar com o divórcio? Vocês sabem, né? Cantando rap. Cantando rap com a pessoa que você vai se divorciar. Ótimo, ó. Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso, tá ligado? Tudo bem. É melhor deixar isso de forma rápida. Vamos lá. Um pai chapado e uma mãe puta da vida querendo, sei lá, mano, mandar fotos com o tatinho, mano. Caralho, por que a cabeça dos dois lá atrás são tão estranhas? Nossa, que música estranha. Caralho, tem muita seta separada. Ai! 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 Peraí que eu tinha... Peraí. Eu deixei um pouco... Um pouco mais baixo no volume, aí eu deixei muito alto. Agora tá bom. Tá bom. Coitado, namorada, namorada. Estão em choque, velho. Para de fazer beatboxing, meus pais estão se divorciando, tá ligado? Só que são os pais que estão fazendo beatboxing. É como se ele... Eu não sei se isso aqui é pra simular como se ele estivesse brigando igual na primeira... Na primeira semana do mod, né? Mas, enfim. Vamos ver. Pior que as músicas desse mod são muito boas. Pelo menos na primeira, né? Aqui também tá interessante essa música. É muito bem feita, velho. Tá em choque? Vai, namorado. Entra com o dueto aí, vai. Ajuda a nós a concluir aqui o rolê, velho. Nossa, parece uma música oriental. Mão bonita essa música. Nossa! Agora eles estão se xingando pra caralho. Confia. Nada má... Eita, porra! Fudeu de novo. Ai! Isso. Grita um com o outro aí que... O boyfriend gosta de ver umas treta. Ele adora, tá ligado? Ok. Parece que acabou a primeira mosca. Ok. Essa foi... Estranha. Acabei de notar que ele tem uns pelos no saco, pai. Eu não precisava ter notado esse detalhe. Ele tem pelos no peito e pelos no saco. Tem uns bombrios saindo da calça dele, tá ligado? Dá pra lavar umas três louças com essa porra. Enfim. Nós já acabamos? Não! Você... Eu... Eu... Você... Eu... Eu nunca ouvi a sua voz quebrar desse jeito. Próximo round! Eita, caramba. É. Tá começando a ficar preocupada com o pai, velho. Será que ele vai... Puta, eu tô sentindo que ele vai chorar pra caralho. Vamos lá. Nossa! Ele... Ele... Eles estão tendo alguma coisa, velho. Acho que eles estão concordando e discordando com os dois ali atrás, velho. Meu Deus do céu. Agora a música ficou um pouco mais... Relaxada, entre aspas, né? Aqui tem tudo menos relaxo, tá ligado, né? Nesse clima aqui que a gente tá vivendo. Esse clima de ódio e terror, senhoras e senhores. Caralho, como que o cara consegue fazer umas músicas tão boas no mod que é uma zoeira? Droga! Perdi o mamu. Uma nota. Cara, essa música é muito boa, cara. Foco, foco, Gabs. Notei que os ícones ali embaixo, aparentemente, não estão muito diferentes, tá ligado? Só que a mãe... Ai, meu Deus. Por que ficou escuro agora, velho? E esse efeito de escuridão, velho? É Staircrow agora de novo, mano? Vai sumir todo mundo? Vai ficar só eu pra tomar jump scare, mano? Nossa, talvez seja só um efeito dramático mesmo. Eu lembro que aconteceu algo parecido na primeira versão. Seria até engraçado se o pai estivesse agora morando com o boyfriend, tá ligado? Não seria? Estivesse enchendo a cara na casa do boyfriend, tá ligado? Tomando todas as cervejas da casa dele, mano. Ia ser trágico, mas ia ser meio engraçado a situação. Ia precisar ser uma situação de sitcom, tá ligado? Tipo, two and a half men. Só que seria o one and a half men, porque o namorado é adulto, mas é meio homem, tá ligado? Porque ele é muito baixo. Mas enfim, foda-se. Namorada, seu vestido não era tão curto assim. Ou ele subiu de tanto medo que você tá sentindo? Enfim, comentários à parte, foda-se. Ih, cara, agora eles são tristes. Puta que pariu, puta que pariu, caralho! Você deveria ir pra casa. Casa? Eu não tenho casa. E caso que você tenha esquecido, você é a minha casa. Ai, tadinha. Você e a nossa preciosa. Pequena. Demônia. Você não sabe o quanto que eu sinto falta de vocês dois? Minha linda família. Tudo é arruinado porque eu... Eu não quero ouvir mais nada de você. Querida. Só mais um round, por favor. Puta que pariu. É agora... Agora é o momento que o filho chora e a mãe não vê. Ó, e o pai também não vê, né? Porque o pai foi comprar cigarro. Brincadeira, tá? E os ícones deles agora estão tristes embaixo. E parece que a música vai ser... Caralho. Caralho. Olha esse efeito dramático no mod, velho. É pra chorar ou não é, meu nobre? Agora a música ficou bem mais lenta. No começo ele tava mais agitado pra simular que eles estavam, tipo, de fato, tretando. Agora tá mais... Tá mais calmo. Como se eles estivessem meio que se desculpando, sei lá. Caralho! O fundo mudou! Cara, que fundo é esse, velho? É um belo fundo. É o céu escuro, ó. A noite, mano. Cara, não tenho nem muita vontade de falar aqui, tá ligado? Pra deixar o... Deixa o clima rolar, tá ligado? Eu vou ficar quieto aqui. Cara, tá muito melancólica essa música. Tá muito música de cena triste, de filme, de romance. Tá ligado? Tá muito isso, velho. Tipo, high school musical, tá ligado? Os protagonistas cantam quando eles são tristes. Olha esse dueto. Caralho, que dueto lindo. Ó, consegui fazer certinho lá. Vocês viram, né? Fiz top ali. Era só de ruim eu vou massacrar. Foda-se. Cara, a música tá muito bonita. É engraçado como a música consegue transmitir tantos sentimentos. Agora os dois voltaram, tá ligado? Voltaram do limbo, velho. A gente foi no inferno e voltou. Licença, tá? Deixa o assunto pros adultos. Tá? Sou trouxa. Tá. Ok, esse foi o terceiro. Ai, que fofo! Eles voltaram! Você realmente quis dizer tudo isso? Luiz... O nome dele é Luiz? Que nome bosta! Tô brincando. Eu... Eu entendo. Isso foi uma perda de tempo aqui. Meu... Caralho, esse sprite da mão, velho. Entendedores entenderão. Meu favorito... Meu colar favorito. Eu usei em nosso casamento e... Perdi alguns dias depois. Onde você encontrou? Eu peguei alguns dias depois da nossa alô de mel. Eu queria sentir... Caralho, que fofo. Ô, eu tô começando a ficar meio emocionado. Eu queria sentir como se estivéssemos juntos 24 barra 7, né? 24 horas de 7 dias por semana. Tá ligado? É tão lindo quanto você. Que pena que você não vai mais precisar. É... Já que é uma memória que você... Que eu não vou conseguir de volta. Eu já tô vendo os dois se abraçando, tá ligado? Eu já vi que eles se redimiram. Ô, Luiz! Ai, que fofo, mano. Roxane. Roxane é um puta nome. Eu acho muito bonito esse nome, Roxane, tá ligado? É o nome da namorada do Max, no filme do Pateta. Um dos melhores filmes já feitos pela humanidade. Tá ligado? Eu amo esse nome. É muito bonito. Então, boa escolha. Então, isso significa... Sim, querida. Nós vamos nos casar novamente. Para de fazer beatbox e meus pais estão se reunindo, tá ligado? Bom, que alívio. Então, o que tal uma última batalha de rap pelos velhos tempos? A cara do maluco. Tipo, mano... O que você tá falando, seu moleque escroto? Tudo bem, garoto. Vamos lá. Tudo bem, então. Vambora. Ai, que da hora, velho. Então, agora vai ser os dois contra a gente e a namorada só, de olho. Que fofo, velho. Eu gostei muito desse final, tá ligado? Mostra que, independente se alguns casais se separarem, às vezes eles precisam de um tempo pra eles e eles vão acabar se redimindo. Ou não. Ou não, tá ligado? Ai, que fofo, olha. Caralho, esses sprites são muito... Tá, eu tô começando a ficar com um pouco de medo do que eles vão acabar fazendo nesse parque. Gente, é lugar público. É lugar público. Brincadeiras à parte, tá muito bonito. Tá muito bem feito, velho. Esse mod tá muito bem feito. Cara, eu não levei esse aqui como uma piada, como foi o primeiro mod, tá ligado? Tipo, eu achei bem fofo, na real, esse mod. Mas vamos até o final, né? Vai que o bagulho... Fala, é pegadinha, é pegadinha do zóio, caralho. Ah, leque. Caralho, mano. Vocês são malabaristas mesmo, hein? Parece o Máscara, velho. Parece o Máscara que eu tô com a Tina lá no filme do Máscara, velho. Vem cá, namorada. Eu vou mostrar pra eles que a gente também sabe dançar, velho. Se eu te derrubar no chão e você bater a cabeça, não foi culpa minha. Foi culpa sua, tá? Fofo. Eu gostei muito disso aqui, velho. Final Feliz, tá ligado? Toca a música de Final Feliz. Vai tocar essa música aqui. A música também é muito boa. Tô errando umas notas muito idiotas, mas beleza, tamo indo. Olha essa música, cara. É muito boa. Não tem como falar que não é, mano. Cara, então agora eu entendi por que que esse bagulho segue o final ruim, tá ligado? Porque, de fato, eles se reúnem no final. Porque o final bom, né, da primeira semana, é o final onde eles já se reúnem. Aí não teria isso aqui, tá ligado? Aí eles quiseram fazer isso pra continuar o bagulho. Inteligente. Muito inteligente. Muito fofo, inclusive, velho. Você tá me olhando de forma estranha, pai. Melhor você. Cara, que boa. Até perdendo, eles estão felizes ali embaixo. Oh, para de fazer beatboxing, meu pai. Meu pai está bem, mano. Para. Ai, cara. Eu quase bati na cadeira aqui. Calma. Obrigado. Greg Koi, Flip, Commit Game. O quê? Eu tô no mod. Eu tô no mod. O cara me agradeceu no mod, velho. Caralho, que foda, velho. O cara me agradeceu no mod. Cara, eu nem sabia dessa porra, velho. Meu nome tá aqui, velho. Que dá. Ô, que honra, velho. Que honra. Pô, valeu, cara. Obrigado pra todo mundo que apoiou o nosso mod. Espalhou a palavra e nos deu motivação pra continuar. Especialmente muito obrigado para os desenvolvedores do Friday Night Park original. Para manter a nossa motivação depois de 2020. Apesar disso ser um mod que é uma piada. Ele não tem somente o nosso amor, mas o seu amor aqui também. Stay freaky on this Friday Night, tá ligado? Tipo, continue bombando nessas sextas-feiras à noite. Cara, eu tô muito surpreso, velho. E acabou, tá ligado? Eu tô muito surpreso, mano. Será que tem alguma música a mais aqui no Free Play, cara? Puta, que maravilhoso, cara. Meu nome... Meu nome tá aqui, velho. Olha, ainda bem que eu não vi o Free Play de primeira, tá ligado? Ainda... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. Eu vou ver uma parada bem rápida aqui que eu fiquei curioso pra ver, tá ligado? Ahn... Eu vou no Smug aqui, que pelo menos é mais rápido. Só pra vocês não falar que eu não vi tudo aqui, tá ligado? Quero ver a tela de game over. Vai que o pai tem umas bolinhas, tá ligado? Igual o namorado, mano. Vamos ver, eu não vou apertar nada aqui. Caralho, eu tô muito surpreso até agora, sem brincadeira. Tô muito feliz também. Ah, o coração se divide também e ele fica em sanguinolento, tá ligado? Ok, muito bom. Muito bacana essa tela de game over, tá ligado? Vamos ver se tem alguma coisa no... Ah, sim. Você abre os créditos aqui, ele abre uma tela. Caraca, deixa eu mostrar essa tela pra vocês aqui. É porque a imagem é, tipo, muito grande. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se liga. JJ, o Jatinho 7, programador, shirts, vocaz, pastel light, sly pastel, artista e música. Cara, que da hora, velho. Muito foda mesmo. Gente, vocês estão de parabéns pra caralho, velho. Eu adorei isso aqui. Tô surpreso até agora, confesso. Tô muito surpreso, cara. Muito surpreso mesmo. Bom, senhoras e senhores, este foi o alegre fim aí desse mod que aparentemente tinha tudo pra ser extremamente trágico, tá ligado? Só que, felizmente, tivemos aí um final bem positivo nessa parada, tá ligado? É o que eu falei pra vocês. Às vezes acontece na vida real, às vezes não acontece. Às vezes por um bem melhor, às vezes por um mal maior, tá ligado? Eu acho que eu buguei um pouco aqui no que eu falei, mas vocês entenderam, né? Eu achei sensacional essa segunda versão do mod aqui, galera. Como o próprio Queirador já falou, isso aqui se trata de um mod que era pra ser uma piada, tá ligado? Mas no final das contas ele acabou ficando bem sério e bem tenso aqui. E, felizmente, aí teve uma conclusão bem bacana, tá ligado? Inclusive, eu fiquei muito surpreso e eu tô até agora com o meu nome aqui nos agradecimentos dessa parada, tá ligado? Então, valeu mesmo, meu consagrado, se você estiver vendo isso aqui. Thank you very much for including my name in your fucking mod. I love it very much. As músicas desse mod aqui são completamente espetaculares, tá ligado? Os visuais aí, os novos sprites que o Criador fez, tá ligado? Ficaram maravilhosos, tá ligado? Então, muito obrigado pra todos os envolvidos nessa parada aqui. E, de fato, eu não me arrependo nem um pouco de ter jogado isso aqui, velho. Eu amei até o final. Mas e vocês aí que estão vendo o meu vídeo agora? Vocês curtiram a conclusão aí de Friday Night Divorcing? Vocês gostaram bastante? Vocês curtiram o vídeo também? Então, aproveita pra deixar o like se você ainda não deixou aqui, pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal, porque aqui são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, se inscrevam aqui, se vocês ainda não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. Com isso, senhoras e senhores, eu vou me expedindo por aqui, porque eu tenho um casal muito que bacana aqui pra reatar, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais e tchau!